Oi! Oi! Que bom dia! A gente tá indo lá pro... Downtown Disney Juro não Downtown Disney A gente tem reserva pra mostrar lá no T-Rex e depois a gente vai no Point Orlando e a gente vai mostrar pra vocês de lá, tá bom? Vai jogar polícia? Não! Tá vendo aí? Ah! Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ah! Tá vendo aí? Ah! Ah! Tá dando! É perfeito também! Ah! The Age of Adeline Oh! Fast-fear os Cinderela Aven dias The Age of Autumn Dress Dress Tô compreendo! Você viu que cada um é de um parque? De um parque? Esse é Animal Kingdom Esse é Hollywood Studios Esse é Epcot E esse é Magic Kingdom Legal, né? Olha o plan de Hollywood T-Rex T-Rex Olha que legal Olha que legal Aqui é Fultons Caranguejo O que é meu caranguejo? Que não Onde? A taradinha do quadrinho Deve ser um milhão de reais Dólares Ué? Pode ser quinhentos mil dólares Um milhão de reais Sim Olha que legal É verdade É verdade O que é meu caranguejo? O que é meu caranguejo? A cutrinho? Mãe, eu amo você, mãe Eu amo você, velho Eu amo você, velho Não tem telefone 6 Plus Não tem telefone 6 Plus Ah, e Olaf? Como é que está Olaf? 2 créditos, 37 euros O que é que é que tá com a escola? 2 créditos, 37 euros Uh, elas são caras E vai em casa A gente está lá! Ai, eu não mola! Ah? Ah, vou comprar! Vou botar a nossa casa que nós não temos ainda O que é bom? Olá! Vamos lá! Número 3 de rivais Legal! Cala! Certo! Estimulado! Estimulado Número no lado de perto de mim Oi, Vida. Oi. Oi, Vida. Olha aqui. Vem. Olha aqui. Olha aqui. Tem aquele T-Rex já. Tem várias opções. Tem entradas. Tem saladas de sopa. Tem a parte das carnes. Tem massa que é montagem com carne. Tem massa, hambúrguer, feixe. E aqui é todo imenso. A gente vai pedir esse seguinte sal de hambúrguer. E massa. A gente vai pedir massa. A gente vai pedir dinheiro. Banco. エ�러. Ointo. É collected. Oito. Chegou nosso prato, o meu e do Allison é o Gigantosaurus Burger, que é duas carnes, aí vem cebola e salada. O Dudu pediu nachos, o Nezo pediu massinha, ele tá comendo batatinha, o Dudu pediu, qual que é o teu? Gigantosaurus também? Não, é o broto. O Dudu é o broto com uma carne e bacon, e o da Gata também é o mesmo, sem bacon. E agora a gente vai comer, a nossa conta inteiro, aqui o preço do R$36.98,00, mais R$7.98,00, aí tem taxa de R$90,00, mais R$7.98,00, então a gente tem R$36.98,00. R$30,00, mais R$36.98,00, mais R$.40,00, mais R$40,00, mais R$30,00, mais R$40,00, mais R$40,00, mais R$50,00, mais R$50,00, mais R$40,00, mais R$40,00, mais R$50,00, mais R$30,00. Dê-se com a gente, aqui na下來, o que é que é? Deixar um banheiro, que é uma resposta mais risada, com o que é, ele tem woke-up� 놀. O que é que é? É que é, ele tem que ir ao mesmo tempo. I don't know... I wonder how big are you? It is a 1960's German car Soitário Tem isso em quatro, 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 quatro Outros dentro Oh, não, não, não? Eu lembro Eu lembro É um lábio Aqui você tem um barco Aqui está ele Eu tenho uma barco Eu tenho um barco Oi vida, a gente chegou aqui no Ponte Orlando, o pessoal está lá, o Dudu foi lá perguntar, porque tem 70% off líquido aqui, e ele foi lá ver quanto que é, uns relógios para ver se não é de mil por mil dólares, não sei quanto, e está chovendo, está pingando, vamos sair daqui, e graças a Deus chuva, porque está muito abafado aqui, e a gente vai, não sei onde é que a gente vai agora, queria ir lá na Vitória Secrets, e nós vamos na Tomy, e o aniversariante de ontem, e depois a gente mostra, beijo. Oi vida, Carol, a gente saiu já, a gente já fez compras na Tomy, na Hollister, e a gente foi enganados lá na Hollister, tinha umas regatas ali bem lindas, estava 10 dólares de dia, buy one get one, aí quando vê, as duas eram 19 cada uma, e tinha desconto, e ficava 15 cada uma, no caso, sei lá como é que é a conta que ele fez lá, que duas dava 40, e aí com desconto dava 30, e aí eu não sei porque que é o buy one get one, porque não tinha buy one get one nenhum, e agora a gente vai ali na Vitória Secrets, cadê? Ali, nós vamos, e tu vai lá na Hermione, então tá, beijo, tchau, beijo me liga, agora nós vamos na Vitória Secrets, e provavelmente não vai dar para demonstrar dentro das lojas, por isso que a gente não está mostrando, A gente está aqui na Pão Bocos Bakery, é aqui perto do restaurante Camila's, Ideias Brasil, e eu pedi pão de queijo, 2,10, refrilado, 1,50, e um brigadeiro, 1,80, e tudo deu, 5,40, com a peça 5,94, o meu já deu? É... é o direito de hoje eu acho, vou lá no Sky, vou mostrar pra vocês, esse sono de queijo, o brigadeiro, e a coca, e agora eu vou comer, pra ver se é bom, e allison pega o que? Poder de queijo, só? E não pegou o fio? Poder de queijo lá? At 98.000.000? At 98.000.000? Quelation? Esse dia? Sim. 5.000.000? 5.000.000.000?